Para mim a monitoria resumida em uma só palavra é a família Amizade Alegria Felicidade Responsabilidade União Dedicação Amizade Magia Respeito Altruísmo Amizade Comprometimento Empenho Amor Responsabilidade Amizade União Comprometimento Companheirismo Levanta a mão Vocês sabem o que é vídeo, o que eu ia fazer antes Amizade Usa Música Sempre estou aprendendo coisas novas, como lidar com meus problemas Sempre tive muita noção de que eu fazia parte de um coletivo e de que eu representava esse coletivo A gente acaba aprendendo muita coisa, até organização, até responsabilidade E pra mim, ser um monitor Rio Branco é incrível, é uma oportunidade de você fazer várias amizades A gente aprende todo dia, cada vez mais, como ajudar o outro, como respeitar o outro Sempre pensar no próximo e sempre ser sensível em todas as questões que você tiver Você pode confiar na monitoria pra ajudar, assim como os outros confiam em você Exercitar a liderança, exercitar uma série de coisas que dentro da sala é impossível Vocês aprendem coisas que você não vai aprender em outro lugar Você aprende com seus erros, aprende com os erros dos outros É você se esforçar e no dia seguinte você receber em troca um monte de sorriso de uma turma inteira que você monitorou Ver as pessoas felizes pelo seu trabalho é muito bonito Não tem um momento que quando eu estou vestindo essa camisa eu fico infeliz ou eu não gosto do que eu estou fazendo E uma bagagem de experiência que você não vai encontrar em nenhum lugar Todo mundo trabalhando junto pra conseguir fazer uma coisa legal, pra conseguir se divertir também Quando vocês começarem a monitorar vocês vão ver o quão especial a monitoria É muito mais do que usar uma blusa cinza, é muito mais do que ter um apito azul no seu peito É simplesmente uma honra, porque eu faço parte de uma família Eu aprendi que todos são uma família e todo mundo se ajuda Realmente a gente é uma família e constrói uma relação muito sincera Você faz parte daquilo, você consegue ajudar Uma experiência sensacional, fenomenal, que eu não troco por nada Todo trabalho feito com amor, ele é um trabalho bem feito Um sentimento muito gratificante que a gente leva pra si Não só nesse período como monitoria, mas pra sempre Você leva isso como parte da sua vida, você leva isso pro seu crescimento pessoal Você se sente bem ajudando e fazendo as coisas pela escola e pelos alunos também Eu passei por aventuras e momentos que eu não trocaria por nada Só sendo monitor pra você ter noção de quão maravilhosa é a sensação de fazer parte dessa família Muito mais que um grupo, é uma família, só sabe quem tá dentro, todo mundo se ajuda Uma coisa que a gente vai levar pra vida inteira e não é uma coisa passageira A gente aprende muito com isso Todo mundo sente muito orgulho quando fala, a gente aprende muita coisa lá dentro Eu sou muito grata e feliz por fazer parte dessa linda e linda família Você colocar um sorriso no rosto de todos que estão ali naquele momento Então junte-se a nós e venha pra monitoria Eu sou sério gente, sejam monitores que vocês não vão se arrepender Vem, porque você vai se divertir muito Vem fazer parte da monitoria que vai ser super legal pra vocês e pra gente chamem Vem fazer parte dessa família, você não vai se arrepender Vem fazer parte da monitoria que vai ser super legal pra vocês e pra gente chamem Vem fazer parte da monitoria que vai ser super legal pra vocês e pra gente chamem Vem fazer parte da monitoria que vai ser super legal pra vocês e pra gente chamem Vem fazer parte da monitoria que vai ser super legal pra vocês e pra gente chamem